E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um mod, esse daqui é o Shuriken Bushin. Onde vai fazer com que seu personagem atire kunais aí, em sequência, várias kunais. Então vocês façam a instalação aí, adicionando o Cleo Mod lá na pastinha Cleo. E o GTA 3.mg também é o Knaife Feku que vai vir também, que eu coloquei aí. Então vocês vão precisar ter em mãos a faca Knaife Feku, né? Que eu adicionei um katana aí, eu mesmo coloquei, o meu modelo. Então vamos selecionar aqui ó, Knife. Pegue aqui ó, coloquei essa katana aqui, que tá mais apropriada pra esse Shuriken Bushin. Onde ele vai atirar as kunais. E simplesmente você aponta o CJ aí, a sua frente aí, pra ele poder atirar. E aperte a tecla 0. E ele atira várias kunais aí, em sequência aí ó. Tô na rampa aqui, deixa eu fazer de baixo pra cima pra ver. Dá pra ver ele atirando várias de sequência. Um lugar mais plano aqui, dá pra enxergar melhor. Agora dá pra ver melhor, várias kunais que saem. Tá bacaninha aí ó. Os veículos também, pegar nos veículos Exploder. O número 0 que vocês apertem é o 0 que tá em cima da letra O e P. Ele vai longe ó. Muito daorinha aí. Quem quiser é só baixar do lado. Olha ele. Daorinha que ele mostra ele jogando com as mãos ó, direitinho. Beleza então galera, quem quiser é só baixar aí no bloco. Fui. Dá-me aquela grip. Você está tentando cobrar um campo? Não, você está tentando cobrar um campo? Tchau, tchau.